Caiô! Amor, vem cá rapidinho. Quero te perguntar uma coisa. Me fala a verdade, por favor. Chegou mais cedo hoje, é? É. Você ficou com a Fernanda? Eita, caramba. Fiquei, ué. Como assim fiquei, ué? Nosso relacionamento é aberto, meu amor. Tá, é aberto? Mas você esqueceu as regras? Esqueci, não. Não é pra ficar com a amiga. Ela não é amiga. Não, ela é minha amiga. Ela não é sua amiga. Não, ela deixou de ser sua amiga pra ficar comigo. Ah, ela deixou pra ficar com você ou ela deixou porque ficou com você? Porque nesse caso ela deixou após o crime ter se configurado. Ela deixou de ser sua amiga e aí depois chegou comigo. É, mas tem um prazo de carência aí, né? Não é assim, deixou de ficar e liberou. É que você não usa a rede social. Ela parou de te seguir há muito tempo em tudo. Fala mal de você pra todo mundo. Todo mundo sabe. Você que não tá ligando muito, meu amor. Ela é inimiga, então. Inimiga também não pode. Ah, não pode? Não, não pode. Então vamos ler. Vamos ler? Então vamos ler legal, ué. Mostra aí, cara. Aí que eu gosto. Beleza. Meu amor, eu leio isso aqui uma vez na semana, ó. Vamo lá? Vai lá. Prepara aí, então. Aham. O ato sexual com inimiga não configura crime desde que não haja dolo, tendo ocorrido o ato em situação de cognição parcial completamente comprometida. É o que tá, o que tá. Cadê seu exame toxicológico? Eu sabia que você me pediu. Eu te conheço não é de hoje, meu amor. Uhum. Eu tô contigo desde os 12 anos de idade. Dá uma olhada aqui. Tá. MD detectado. Que gracinha, gente. Você achou uma brecha na lei e tá agindo de má-fé. Uhum. Má-fé é a pessoa ficar com o Ronaldo, parceiro de academia do marido. Não. Um parceiro de academia não é amigo. Hum? Não, não é. Você tá de brincadeira comigo que o cara veio no meu aniversário, trouxe uma engradada de cerveja e não foi nem uma pequezinha. Parceiro não é amigo. Só um minuto que eu vou te provar. Eu não chamo qualquer pessoa pro meu aniversário, Lia. Olha aqui, ó. Você vai ver agora. Configura a amizade e a curtida em mais de três fotos, o comentário tamo junto, vou ao bruxão ou a presença em dois ou mais aniversários. Ele só foi em um. Quem tá agindo de má-fé é você, meu amor. Não, olha aqui. Parágrafo 2º, inciso 4º. O parceiro diferencia-se do amigo por não configurar crime ou ato sexual. Desde que ocorrida em um momento em que um dos namorados estrange em outra comarca. Quando for ler, lê tudo, tá, meu amor? Você tava fora do Rio? Não, eu estava em Niterói. Outra comarca. Estado do Rio de Janeiro. Eu não fui pro Espírito Santo, não. Eu tava aqui dentro ainda. Você transou com a minha sócia. E sócia e amiga desde quando? Coloca aí, quer ler também? Eu achei que a gente não precisasse colocar isso aqui mais você, né, Caio? Não, mas o combinado não sai caro. Tá aqui escritinho. Por isso que foi feito. Você joga baixo. Quem é que deu pro meu irmão? Irmão não é amigo. Irmão é irmão, amigo é amigo. Puta que pariu. Carmos por aqui. Então eu vou embora, meu amor. Ué, você tá indo pra onde? Ah, pra onde eu vou? Chuta. Pra onde? Casa da minha sogra. Liga pra ela. Separa Torsilax e Vaselina. Avisa. Minha mãe tem bursite, Caio. Comer cu. De ex, só no feriado. Ah, não. Não, não, caralho. Caio, olha aqui. Cunhada é punheta. Ok. Com cunhada é que pode boquete. Ok, pra mim tá ótimo. Não, já entendi. Tem famoso que é família sim. O Fred, por exemplo, é família. Pra mim, que sou tricolor, o Fred é família. Comer cu de desconhecido só em dia chuvoso. Não tem porque discutir, ó. Mantenha o chupa saco. Chupa saco pra mim tá o quê? Só escovar o dente depois. Beleza. Um cu é um cu. Eu reclamei. Uma conchinha é muito mais acolhedora do que um cu. Depende, tem cu que abraça.